Ministro, vamos agora a Nápoles, aqui pertinho em Goiás, conversar com a rádio São Francisco 670M. Nilton Pereira, bom dia. Bom dia para você também, bom dia ministro, prazer falar com o senhor. Pergunta que eu queria colocar, ministro, é claro que além da competição em si dos jogos da Copa do Mundo, eu queria saber que impacto a Copa vai provocar na economia nacional, como um todo, no sentido globalizado. O que vai significar para o Brasil a realização desse evento no aspecto econômico, ministro? Bom dia, Nilton, bom dia aos queridos ouvintes de Goiás e da nossa progressista Anápolis. A Copa do Mundo já gerou, já está efetivamente criando no Brasil um ambiente favorável ao seu desenvolvimento econômico, turístico, científico, tecnológico. São milhares de empregos não apenas nos estádios que estão sendo construídos, milhares de empregos nas cidades que podem acolher a pré-temporada das seleções, milhares de empregos de engenheiros, estágios para estudantes de engenharia, nas obras de infraestrutura urbana que estão sendo construídas em todo o Brasil. A Copa do Mundo gerará em torno de 300 mil empregos temporários, mais de 300 mil empregos permanentes e acrescentará ao crescimento da economia brasileira um percentual médio de 0,4% até o ano de 2019. Essa é a nossa previsão. E gerou em todos os países que acolheram a Copa os mesmos efeitos positivos que já está gerando no Brasil a Copa do Mundo. Nós estamos sendo acompanhados pelo mundo inteiro, o mundo inteiro acompanha a Copa. 3,5 bilhões a 4 bilhões de telespectadores durante o mês da Copa do Mundo estarão ligados diretamente no Brasil. Centenas de milhares de turistas fotografando, filmando, transmitindo imagens das nossas capitais e do nosso país para seus familiares, para os amigos em todo o mundo. A nossa engenharia é submetida à prova de construir os estádios mais modernos do planeta, não apenas em construção civil, em sustentabilidade ambiental, em funcionalidade comercial. O estado de Fortaleza já cedia três secretarias de estado, quando ainda não tinha nem a sua metade construída. Então, a ciência, a saúde pública, a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz um acordo com o Ministério do Esporte para difundir a prática de atividade física preventiva para a população. Então, eu acho que nós, em todas as esferas, temos grandes vantagens em realizar a Copa do Mundo e é por essa razão que é o evento mais disputado do planeta. O presidente dos Estados Unidos deseja a Copa do Mundo, o governo chinês quer a Copa do Mundo, os países árabes querem a Copa do Mundo, e o Brasil, que é o único país que participou de todas as Copas do Mundo, o único país que ganhou cinco vezes a Copa do Mundo e ganhará a sexta em breve. O Brasil, que ofereceu os maiores astros a esse esporte universal, vai com muito orgulho, com muita honra e com muita responsabilidade acolher esse grande evento do nosso planeta Terra. Milton Pereira, da Rádio São Francisco de Anápolis, você tem outra pergunta? Assim, só mais uma participação, se você me permite. Com certeza. Eu queria saber do ministro se esses percalços que surgiram, alguns problemas com o retardamento nas obras, se isto pode definir ou pode ensejar uma modificação na planilha, na estratégia de governo para a preparação, principalmente dos estádios, ministro? Milton, nós sabemos que no nosso país, que nós amamos, respeitamos e queremos muito, porque é um país de muitas virtudes, nós também temos os nossos problemas civilizatórios, um deles é o do atraso. A gente atrasa até para sair de casa para o cinema, para o restaurante, é correndo que o menino vai para a aula, está certo? Fica esperando um se aprontando que não terminou. Então, isso é uma coisa da nossa cultura, mas tudo funciona. Se você comparecer a um galpão preparatório de uma escola de samba no Rio de Janeiro, em São Paulo, você aposta que não vai ter desfile nenhum. Mas, quando é no dia do desfile, a escola está lá, bonita, pontual, organizada. Então, essa é uma característica do nosso povo e da nossa civilização. Até a reunião ministerial também atrasa no Brasil. A única coisa que não atrasa no Brasil, sabe o que é? Partida de futebol. Na hora exata, está lá o juiz, os 11 jogadores de um lado, os 11 jogadores do outro, não atrasa um minuto. O juiz apita, começa tudo. Então, como é um torneio de futebol, eu acho que o atraso será muito menor. Que nós entregaremos as obras essenciais, que são as obras dos estádios, as de mobilidade urbana, e um ou outro atraso não vai comprometer a Copa, porque agora mesmo Recife recebeu 750 mil turistas. Eu não vi na televisão se queixando. Deve ter tido problema de hospedagem, deve ter tido problema de transporte, deve ter faltado um táxi, um metrô, um ônibus, mas todos foram ao Carnaval de Recife e Olinda, em número só numa cidade maior do que todos os turistas estrangeiros que virão para a Copa do Mundo. Então, eu acho que nós, claro, se dissermos, não, não vamos ter problema nenhum, nós estaremos faltando com a verdade. Um pequeno problema ou outro, teremos, mas no essencial, cumpriremos a tarefa de realizar a Copa do Mundo.